Olá! O vídeo de hoje era para ser sobre outro assunto. Eu até comentei com vocês domingo passado que quando eu fui para Londres eu fiz umas imagens e que seria para o vídeo de hoje, mas aconteceu umas mudanças de planos e ficou para o domingo que vem. Hoje nós vamos falar sobre curiosidades da Inglaterra. A Inglaterra é um dos países que fazem parte do Reino Unido e faz fronteira terrestre com o país de Gales ao oeste e com a Escócia ao norte. Ela é separada da Europa continental pelo Mar do Norte e pelo Canal da Mancha e a sua capital é Londres. É o país que eu vivo desde o ano passado e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar 10 curiosidades sobre a Inglaterra algumas históricas, outras bem aleatórias, mas o que importa mesmo é que vocês vão sair aqui desse vídeo sabendo mais sobre essa terra aqui que às vezes é um pouco louca. Algumas coisas daqui que são famosas pelo mundo todo. Os ônibus vermelhos, aqueles lá de dois andares, a Elizabeth Tower, conhecida popularmente como Big Bang, o Fish and Chips que é um prato típico daqui que é a base de peixe frito e batata frita, por sinal tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso, vou deixar linkado aí embaixo na descrição para quem quiser saber mais sobre o Fish and Chips, o tempo chuvoso, os táxis pretos, as cabines vermelhas de telefone, os Beatles, o chá inglês, a família real. Mas enfim, vamos às curiosidades e quando chega lá no final do vídeo e você terminar de assistir, comenta pra mim o que você já sabia dessas curiosidades ou então o que você achou assim mais diferentão. Primeira curiosidade, na Inglaterra acontece uma competição bem estranha que chama Cooper's Hill Rolling Cheese and Wake e é uma competição que consiste em jogar um queijo de uma colina que chama Cooper's Hill e fica em Gloucester e esse queijo sai rolando e os participantes, os competidores, saem correndo para pegar o queijo. Parece uma coisa boba, né? Mas se você assistir um vídeo, você vai ver o quanto que essa tradição é perigosa. A ladeira é bem íngreme e tem gente que sai rolando, aliás, muita gente sai literalmente rolando atrás do queijo. Esse esporte radical atrai competidores do mundo todo, a primeira evidência por escrito dessa competição é de 1826, mas ela já acontecia antes. Acredita-se que tenha pelo menos uns 600 anos e dizem que começou como uma forma de reivindicar o direito de pastagem na área comum e nas terras ao redor da Cooper's Hill. E outra história que contam é que poderia ter a ver com o ritual de fertilidade. Pra quem tem Netflix, pra quem tem acesso a Netflix, eu vou deixar uma dica aqui. Tem uma série documental que chama Inacreditável Esporte Clube e um dos episódios chama Roda de Queijo e é sobre essa competição. Assiste lá pra ver a doideira. E pra quem não tem Netflix, eu vou deixar um link aí embaixo pra vocês verem as pessoas rolando lá, a ladeira, abaixo, montanha, abaixo. E, gente, é assustador. Eu acho assustador. Eu não sei como aquelas pessoas chegam lá embaixo inteiras. De vez em quando alguém se quebra, mas é isso. Até onde eu sei, quando eu assisti a série, eu acho que eu até dei uma pesquisada, nunca aconteceu nada além, assim, de alguém se quebrar. Porque vendo as cenas, parece que algumas pessoas não vão chegar vivas lá embaixo. Mas até então parece que todo mundo chegou vivo. Vamos à segunda curiosidade. A Inglaterra é a terra de vários cientistas famosos. Antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar que aqui ficam duas universidades universidades tidas como as melhores do mundo, históricas, que são Cambridge e Oxford. Então tem muitos cientistas importantes que se formaram nessas universidades. Eu vou citar três cientistas mais famosos, assim, que nasceram aqui na Inglaterra, mas existem outros também. Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking. E falando em cientista, a quarta curiosidade é que a World Wide Web foi inventada na Inglaterra por um cientista inglês. Sabe aquele www que você digita quando você vai entrar num site? Você sabe o que aquilo significa? Aquilo significa World Wide Web. Que não é a mesma coisa que a internet. A web, só, né, pra diminuir aqui, são as páginas que a gente entra. O YouTube, o Facebook, os aplicativos, o Google, as páginas de internet no geral. E a internet é a rede onde todas essas coisas estão e que conecta os computadores. Vou dar um exemplo aqui pra vocês entenderem. Pensa que a internet é uma rodovia. Então essa rodovia liga uma cidade à outra. E a World Wide Web são as coisas que estão nessa rodovia. O posto de gasolina, aquela parada que tem lá uma lanchonete pra gente comer alguma coisa. As casas. E os carros ali passando pela rodovia são os dados, equivalente aos dados, que estão indo de um ponto ao outro ponto. Gente, eu não entendo muito disso. Tô tentando dar uma explicação aqui fácil. Cientistas da computação, por favor, não me cancelem. E fica à vontade aí de explicar nos comentários de uma forma bem fácil assim pra gente entender sobre a internet e a World Wide Web. Eu tô falando aqui e nem falei o nome do cara que inventou. O nome dele é Tim Berners-Lee. Ele nasceu em Londres, portanto ele é inglês. Ele ainda está vivo, por sinal. Ele tem 66 anos. E ele inventou a World Wide Web em 1989. Como não concordar com o impacto que a invenção desse moço teve e tem nas nossas vidas, né? Quarta curiosidade, que é sobre mais uma coisa que foi inventada aqui na Inglaterra. E eu acho que eu vou me meter em polêmica. Vou me enfiar numa encrenca. Ah lá, os franceses vão me cancelar. Mas não sou eu que estou falando. É a história que tá falando e alguns documentos. Eu só tô aqui passando informação em forma de curiosidade. O que acredita-se lá na França e em vários lugares do mundo é que quem inventou o champanhe ou a champanhe É o champanhe ou a champanhe? Acho que é o champanhe, né? Não sei. Foi um monge chamado Dom Perignon em 1697. Mas o que não se fala muito por aí é que uns 30 anos antes um cientista aqui da Inglaterra descobriu que os vinicultores de uma certa região estavam fazendo, aplicando um processo lá pra adicionar as bolinhas no vinho. E é bom dizer também que o vinho espumante daqui só chama espumante em inglês. Não tem nenhum nome, tipo champanhe, que foi dado o nome da região. De champanhe, no caso. Informalmente, algumas pessoas chamam de Fizz ou Bubbly. Eu adoro falar Bubbly, que eu vou tomar um Bubbly. O método usado aqui é exatamente o mesmo método usado pra fazer o champanhe lá na França. Que, por sinal, o método chama champanhe noise. E claro que os franceses vão insistir que quem descobriu esse método foi o Dom Pierre Perignon. Mas, na verdade, foi aqui, numa cidadezinha chamada Wintcombe, que fica na região chamada Cotswolds, que, por sinal, nós já visitamos e é lindíssima, que foi onde Christopher Merritt, não sei se é Merritt, Merritt, que era cientista, médico, naturalista, metalúrgico, enfim, várias funções, documentou pela primeira vez, em 1662, como era, como fazia esse método pra colocar as bolinhas lá no vinho. Por favor, franceses, não me cancelem. Todos os franceses aí que estão assistindo o meu vídeo. Pelo que eu pesquisei, existe um documento de 1662, já falando sobre esse método aqui, que é exatamente o mesmo método que é usado lá na região de champanhe, e lá dizem que foi descoberto pelo Dom Pierre Perignon em 1697. Então, tem uma diferença ali de uns 30 e poucos anos, mais ou menos. Um brinde aos ingleses, com água nesse caso, e aos franceses também. Vocês são todos uns lindos. Não briguem. O importante é que hoje nós temos champanhe, espumante inglês, prosecco, cava. Parabéns, galera, pela descoberta. Quinta curiosidade. Não importa em que ponto você esteja na Inglaterra, você nunca estará a mais de 115 quilômetros do mar. Afinal, nós estamos em uma grande ilha. A curiosidade é só essa mesmo. A notícia boa é que você nunca está muito longe do mar. A notícia ruim é que a água é bem gelada. Curiosidade número 6. Estamos em uma ilha, mas você pode ir da Inglaterra até a França por um túnel subaquático. Eu ia dizer que você pode dirigir, né? Mas você não pode dirigir por esse túnel. O que você faz é entrar num big de um trem, que cabe caminhão, cabe ônibus, carro, motorhome, e esse trem que vai atravessar o túnel. Ele chama Eurotúnel, e ele passa por debaixo do Canal da Mancha. Então, é um túnel submarino, e ele conecta a Inglaterra à Europa Continental. A distância entre Inglaterra e França tem o Estreito de Dover ali. Se você for contar de uma pontinha até a outra ali, no pontinho mais próximo, é de 33 quilômetros. O túnel tem 50 quilômetros de extensão. O Eurotúnel foi inaugurado em 1994, e quem acompanha o canal aqui há tempos, já viu a gente atravessando esse túnel aí, já viu como funciona o processo. Eu vou deixar o link do vídeo da travessia, pelo túnel, linkado aí embaixo na descrição do vídeo. Eu não lembro agora se nós fizemos a travessia uma ou duas vezes pelo túnel, porque também dá pra atravessar de ferry boat, mas eu deixo o link, ou os links, aí embaixo. E pra quem for assistir, gente, naquela época, eu fazia o vídeo da semana toda, então são vídeos longos. Tenham um pouco de paciência na hora de assistir, em algum momento do vídeo ali, estará essa parte, essa informação do Eurotúnel. Sétima curiosidade. O futebol foi inventado na Inglaterra, e é o esporte mais popular por aqui. É só isso mesmo a sétima curiosidade, nada a adicionar, mas agora nós vamos pra oitava curiosidade. E a oitava curiosidade é, a Inglaterra venceu a Copa do Mundo apenas uma vez, e foi em 1966. O futebol inglês é super conhecido ao redor do mundo, tem a Premier League, os times de futebol aqui são ótimos, mas a seleção, gente, eu não sei o que acontece com os moços. De qualquer forma, eles são super orgulhosos desse título da Copa de 66, e quando eles ganharam, foi contra a Alemanha Ocidental, e o placar foi de 4 a 2. Nona curiosidade. Os nomes próprios mais comuns aqui na Inglaterra, são David, para os homens, e Susan, para as mulheres. Então fica a dica aí para as futuras mamães, que querem colocar um nome em inglês nos seus bebezinhos. E décima e última curiosidade desse vídeo, agora para vingar os franceses lá, por causa daquela história do champanhe, sabe? O francês foi a língua oficial da Inglaterra, por cerca de 300 anos. De 1066 a 1362. Em 1066, a Inglaterra foi invadida por William de Conqueror, ou em português, Guilherme, o Conquistador. Ele era o nobre da região da Normandia, lá na França, e foi a partir daí que o francês passou a ser utilizado por aqui. Sobre a invasão normanda de 1066, eu vou deixar um vídeo linkado aqui embaixo, que conta a história, é muito legal se vocês quiserem e puderem assistir, é um vídeo de menos de 10 minutos, acho que 8 minutos e pouquinho. Se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender um pouco mais da história da Inglaterra. É de um canal que chama Nerdologia. Dá uma olhada na descrição aí embaixo, e no mostrar mais, que vai ter esse link ali. Mas claro também que o francês que eles falavam naquela época, é diferente do francês que se fala agora na França. Era o francês normando. E era usado normalmente pela nobreza. O inglês era falado pelas classes mais baixas. E nos documentos oficiais, a língua utilizada era o latim. Enfim, e por fatores históricos, esse francês foi se perdendo, e a língua que ficou foi o inglês. Mas no vocabulário inglês, existem muitas palavras em francês. Eu vou citar algumas aqui pra vocês. Essas foram as que eu escolhi, gente, mas tem mais um montão. Bom, e essas foram as 10 curiosidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Existem muito mais de 10 curiosidades. Eu fiz uma lista enorme, mas eu escolhi 10 pro vídeo, não ficar gigante. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo, a gente pode repetir, fazer algo parecido novamente. E nós nos vemos na semana que vem. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, e a gente se vê na estrada. Um beijo!